Vamos dar uma olhada para a próxima pergunta? Kleber, essa é para você. Kleber, segundo a legislação brasileira, o processo de recuperação judicial de uma empresa, pelo qual americanas vêm passando neste momento, consiste em... Basicamente, a gente vai perguntar o que é recuperação judicial, né? Alternativa A, é um processo de venda de ativos da empresa para pagar suas dívidas. Alternativa B, recuperação judicial é uma captação de dívida por uma empresa. Alternativa C, é uma distribuição excepcional de dividendos por parte da empresa. Ou alternativa D, é um procedimento que permite a empresas renegociar dívidas e suspender prazos de pagamento. Sabe essa? D. D, sem pestanhejar. Sim. Vamos dar uma olhada, então, hein? Lembrando que ainda tem a ajuda do chat, não vai? Vamos nela, então. Qual é a resposta certa, produção? D. Boa, parabéns. Mais um acerto. Recuperação judicial é um procedimento que permite a empresas renegociar dívidas e suspender prazos de pagamento. Ô, Tiago, a empresa que eu tinha botado 100K entrou em recuperação judicial. O que você disse para mim? Você não fez isso. Eu não tenho 100K. Bom, imagino que você esteja se referindo a lojas americanas, né? É uma empresa que não tinha muitas características das empresas que a gente busca, né? E é isso, o varejo em geral. Não só ela. É uma empresa que não tem muita vantagem competitiva, uma empresa que não gera caixa, uma empresa que constantemente fazia emissões de ações pra resolver os problemas de balanço, se a conta finalmente chegou, eu, a cada dia que passa, fico mais pessimista com uma solução fácil pro caso, né? Porque o varejo talvez seja um negócio que mais se deteriore rapidamente, né? As lojas ficam sem mercadoria e sem mercadoria daqui a pouco não tem mais nada, né? Ao contrário de outros negócios, né? Que, sei lá, uma petroquímica mesmo, algumas já quebraram, mas enfim, o negócio continua operando e tal, daqui a pouco troca de dono e o maquinário tá lá e a empresa pode ser reerguida, né? Isso não acontece tanto no varejo. Então eu sou menos otimista que a média e a cada dia que passa fica mais difícil de se resolver essa situação da lojas americanas, que graças a Deus a gente nunca indicou aqui na sua... Baroni, fala aí, o que temos pra falar de lojas americanas nos fundos imobiliários? Então, é legal você fazer essa provocação, porque, assim, o caso americanas, ele transbordou pro fundo imobiliário. Então, aonde ele não impactou? Ele não impactou no crédito. Então, muitos fundos de investimento não imobiliários foram impactados, né? Inclusive de grandes bancos. Mas no caso dos fundos de CRI, não tivemos nenhum impacto. Agora, alguns ativos foram, sim, impactados, né? Alguns fundos logísticos, fundos que têm loja de rua alocada pra americanas, alguns shoppings muito marginalmente, mas que têm exposição a americanas, escritório também muito pouquinho que tinham ocupações americanas. Mas eu acho que o maior aprendizado que nós tiramos de tudo isso é que as empresas existem e não existem com o tempo. Elas deixam de existir com o tempo. Mas os imóveis, né? Eles tendem a conseguir ter esse reposicionamento, essa recolocação no mercado. Então, acho que a pessoa que investe em fundos imobiliários, inclusive uma discussão que eu tenho sempre com o Tiago, né? Ela não pode só buscar os dividendos, ela não pode buscar apenas o rendimento mensal. Ela tem que transgredir um pouquinho e entender que por detrás daquelas quatro letrinhas e o número 11, você tem os ativos imobiliários, que são as lojas, os shoppings, os escritórios, os galpões logísticos, os terrenos que recebem esses imóveis. Então, é um exercício diário, Tiago, é uma luta diária nossa sempre de estar explicando isso para o nosso público, mas eu acredito que o caso americanas, embora tenha gerado, está gerando um impacto em uma magnitude muito grande no mercado brasileiro, ele nos deixa uma lição importante que o ativo imobiliário, sendo do fundo, ele tem a capacidade de se reposicionar e seguir a sua vida. Só para fazer uma analogia para concluir, eu já fiz isso em algumas lives dos nossos plantões de dúvidas, é comparar uma padaria, por exemplo, quando você é o dono da padaria e quando você é o dono do imóvel locado para aquela padaria. Se aquela padaria for bem administrada, ele vai crescer, ele vai ter outras padarias na cidade, franquear e ser a maior padaria do Brasil. Se ela for mal administrada, ela vai quebrar, ela vai pedir a recuperação social, ela vai falir em algum momento, mas aquele imóvel, se bem localizado, se bem administrado, ele vai ser recolocado para uma farmácia, para um restaurante e a vida vai seguir. Então, fica uma grande lição e só para concluir, a diversificação é importante. Por mais que tenha impactado alguns fundos imobiliários, uma carteira se bem diversificada, esse impacto foi quase que marginal. Eu acho que a empresa mais antiga do mundo, um hotel no Japão, um imóvel. É isso, né? É isso. O Império Romano acaba, mas Roma permanece viva, né? É isso, exatamente dessa forma. Eu acho que o investidor de fundo imobiliário, e eu vou insistir nessa tese, porque é uma discussão que eu sempre tenho com o Thiago aí, é que o investidor de fundo imobiliário, ele precisa transgredir simplesmente o rendimento da conta. Ele tem que estar preparado para entender que o valor de um imóvel no tempo, ele não é simplesmente a renda. A renda é o potencializador, mas tem que ter algo além disso. Então, a natureza do imóvel é muito importante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto